Boas boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, diretamente aqui do Guincho Cascais. Olha que lugar lindo, fantástico, olha que praia bonita hoje, está um dia espetacular. O guincho é comum ter muito vento e ter que saber o dia que você vem para o guincho, porque o guincho não é aquela praia que você pode vir de repente, porque você tem que verificar antes, por causa do vento, mas é uma praia maravilhosa, diferente das outras, tem um público diferente, como é um pouquinho mais afastado de Lisboa, mas também são 40 minutos, você chega aqui, é uma praia espetacular para você passar o seu dia aqui, tá? Mas o nosso bate-papo de hoje não é sobre isso, tem a ver também, mas você vai entender o que eu quero dizer com o título do vídeo de hoje. Vamos lá! Pessoal, muitas vezes as pessoas criticam Portugal, eu vejo porque eu lanço um vídeo e as pessoas que acompanham o canal mais de perto entendem o que eu quero dizer, quem já veio aqui em Portugal entende o que eu quero dizer, mas algumas pessoas vão lá e replicam um comentário negativo por querer fazer só, por necessidade só de colocar coisas negativas. Nós sabemos que existe, infelizmente, pessoas assim. Mas também existe uma franja de pessoas que fazem isso e que não entendem o que acontece aqui, não sabem do que estão falando, nunca viveram a experiência Europa. A experiência Europa é completamente da experiência América, América Latina ou do Sul, não interessa, porque se você for verificar, os países da América no geral, talvez só o Canadá e um pouco o Chile sejam os países mais seguros daquela região da América. Estados Unidos não é um país seguro. Os outros países, Colômbia, Brasil, México, Argentina, não são países que você possa comparar com a Europa, que são seguros. O que quer dizer seguro? O seguro é você poder estar na praia, como estou hoje aqui com equipamentos, você pode estar tranquilo aqui, ninguém vai te assaltar, não existe roubo, deixa seu carro, você esquece uma coisa que, logicamente, se for uma coisa de muito valor, pode desaparecer, mas mesmo assim nós temos várias histórias de pessoas que esqueceram o celular na praia e o pessoal da praia encontrou e estava lá guardado. Enfim, você poder dormir tranquilamente, estar com a sua família, parar o carro em qualquer lugar, você poder sair do seu hotel ou da sua casa e ter a tranquilidade de fazer uma vida normal. Porque eu acho que o que aconteceu um pouco no Brasil é que se normalizou a violência e, às vezes, quando a coisa não é tão extrema, até a pessoa fala assim, Ah, André, afinal, eu dei muita sorte, só roubaram o meu carro, não aconteceu nada. Então, você está normalizando uma coisa que não é normal. Então, obviamente, quem não vive essa experiência Portugal, essa experiência de segurança, de tranquilidade, não entende isso. Por isso, o título do vídeo é esse, você só realmente sente falta daquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece, você não vai sentir falta, você não vai entender o porquê que você não sente falta e porquê que você não entende aquilo. Então, eu só queria chamar a atenção para isso. Por isso que eu falo muitas vezes que no seu processo de migração, talvez seja importante você não só vir como turista, eu acho que vir como turista é o primeiro passo, aqueles sete dias, dez dias, dar uma volta. Para os nossos clientes, quem faz comigo a sessão do WhatsApp para uma preparação da imigração, o que eu digo sempre, se vai vir só dez dias, não fica saltando em várias cidades, não salta. Não fica, vou de Portimão ao Porto em cinco dias, você não vai ver nada, você não vai sentir nada. Você tem que sentir a experiência Portugal. Agora, projeto de migração não é feito com proposta de turismo. É feito com você vir aqui, se você puder, obviamente, isso aqui não é fácil, custa dinheiro, custa você parar a sua vida no Brasil. A proposta de migração é você vir aqui passar pelo menos de 20 a 30 dias e você escolher dois lugares no máximo, se você está mais para o norte, vou escolher Braga e Porto, ou Guimarães e Braga. Se você está mais para o centro, sei lá, Setúbal, Lisboa e Torres Vedras, ou Caldas da Rainha, Óbidos, whatever. E você ficar nesse local pelo menos 30 dias para você viver a vida como você vai viver. Ir ao supermercado, pegar o transporte público, sentir essa segurança do que eu estou falando. Então, você só vai começar a sentir esse cheirinho da necessidade, da falta, quando você vivenciar. Por isso que o título é esse. Ou seja, você não vai sentir falta daquilo que você não conhece. E as pessoas que vivem aqui mais que um tempo, dois, três anos, você pergunta para qualquer brasileiro que está aqui há mais de cinco anos, dificilmente ele vai dizer que se sente necessidade do Brasil. E a maioria diz que não tem nem vontade de voltar para o Brasil. Muito não pelo país, porque o país do Brasil é maravilhoso. Mas, infelizmente, a experiência Brasil não é agradável. Então, reitero aqui a necessidade dessa reflexão. E reitero também a necessidade de você, no seu projeto de migração, você pensar nisso, você vir aqui e sentir a experiência Portugal. Falo muito isso nas minhas mentorias, falo muito isso nas sessões que a gente faz pelo WhatsApp, de você conseguir programar também essa experiência aqui para você, eventualmente, se falar, caramba, é isso que eu quero, é isso que eu sinto falta. Eu estive lá 30 dias, 40 dias, me senti livre, me senti tranquilo. E é isso que eu preciso para a minha vida. Faz para você sentido o que eu falei. Se faz sentido ou se não faz, não interessa, põe aqui no seu comentário. Tá bom? Vai ser muito bacana. Então, olha, amanhã temos nossa live. Todo domingo temos nossa live. Não esqueça, 18h30, horário de Brasília. Tá bom? Um grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!